Aqui no baile da Quênia Pode ser gostoso Vem fuder no baile da Quênia Pode ser gostoso É a Quênia Pode ser gostoso Toma ritmado Pode ser gostoso O mais brabo do Youtube é ele mesmo DJ BT 22 Eu acho que dá pra gostoso Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode com a tropa da Quênia Pode com a tropa da Quênia Vem fuder no baile da Quênia Pode com a tropa da Quênia Pode com a tropa da Quênia Vem fuder no baile da Quênia Sejam bem-vindos ao baile da Quênia Aqui no baile da Quênia Pode ser gostoso Vem fuder no baile da Quênia Pode ser gostoso É a Quênia Vem fuder no baile da Quênia Vem fuder no baile da Quênia Pode ser gostoso Toma ritmado Pode ser gostoso Vem fuder no baile da Quênia Pode com a tropa da Kenia Sejam bem-vindos ao baile da Kenia Sejam bem-vindos ao baile da Kenia